A pombinha está na cruz, então, que está aqui com Pedro Álvares Cabral, que foi, então, o nosso descobridor daquele país fantástico que é o Brasil. Então, ele descobriu o Brasil e ele nasceu aqui em Belmonte. Muito gostosinho aqui, gente. Cada cantinho é uma coisa bonita para ver, viu? Linda, linda, linda a vila, viu? Muito bonitinho. Oferta do MOP, 1963. E agora a gente vai continuar naquela rua. O que eu não gosto desses lugares é que tem muita mosca, viu? Olha, marco feito, erigir pelo governo brasileiro no centenário do nascimento de Pedro Álvares Cabral, Belmonte, 30 de 1668. Olha que legal, gente. Não sei se vai dar para vocês verem que está contra a luz. Assim dá. Muito show, viu? Eu, sem querer, não sabia que Belmonte era a cidade que Pedro Álvares nasceu. Ai, essas moscas são nojentas. Eu odeio mosca, gente. Mosca não deveria ter vindo na Arca de Noé. Se bem que sem as moscas, como faria os sapos, né? Então, é a cadeia alimentar, né? Não tem jeito. Restaurantes. Aqui tem um restaurantinho também. O pessoal ainda está tomando seus cafezinhos, né? Eu que gosto de acordar cedo, gente. E já saí, sabe? Ficar fresquinho, né? Esses dias aqui tenho acordado cedo. Ó, Ropitias. Agora eu estou começando a acordar cedo de novo. Olha que bonitinha. Vai ser então dia 14. Vai estar a cidade e vai estar em festa no dia 14. Aqui, ó. Aqui, na verdade, é a... O ponto do ônibus, né? Eu desci aqui, travessei. Então, aqui é a rodoviária de Belmonte. Então, gente, bem aqui, ó. Na frente dessa casa aqui. Vamos ver se tem mais loja pra lá. Que falaram pra mim que tinha mais uma China pra cá. Vamos ver onde que é. Mais andorinhas? Engraçado, eles não chamam esse daqui de rua. Eles chamam de estrada. Mas, na verdade, é a rua da entrada da cidade e também a rua da saída. Então, é uma rua que corta a vila aqui. Ah, sabe o que eu vou procurar depois também? Que eu quero ver se eu vou na... Vou na piscina. Aqui tem piscina aqui em Belmonte. Olha, gente. Casa medieval. Depois de outra hora, a gente vem aqui também. Olha, gente. Então, aqui é a loja da Dona Helena. A Lana falou que ela não é Dona Helena. Ela é só Helena. A loja menina da filha. Ah, da filha, olha. É uma loja de roupas medievais. Que é da menina dos cabelos vermelhos, que assim é mais conhecida. Ah, e olha lá. É a loja da menina dos cabelos vermelhos. Essa loja aqui tem, então, roupas medievais para as festas que tem. Aqui você pode alugar ou você pode comprar também aí a roupa para levar, tá? Então, aqui é a loja. Fica aqui na rua principal, que é a rua Pedro Álvares Cabral, aqui de Belmonte, tá? Então, quando vierem para cá, já sabem que loja que vocês vêm aqui para ver roupa medieval. Olha que bonito, gente. Eu vou ver se eu vou vestir roupa no dia da festa que vai ter. Dia 14 tem esse aqui também, olha que eu tenho. Então, gente, já saímos aqui da loja da Dona Helena. Da Helena. Ai, cuja mãe cuti cuti aqui. Vamos ver se ele não vai latir para mim? Dá um pouquinho. Olá, senhorzinho. Oi, bebe. Ai, Jujuba, beija. Deu? Olha lá, latiu, ó. Latiu. Latidor. Ópticas. Ai, Dona Helena, muito simpática, viu? O neto dela também. Tem uma outra loja que depois eu vou lá para conhecer e filmar para vocês. E agora vamos descer mais um pouco aqui na rua do Comércio. Aqui tem um Santander, ó. Para quem tem conta, então, no Santander. Muito bonitinha a vila, viu, gente? Pessoal muito simpático. Gostei muito. Só não gostei da chinesa. Ai, olha. Aqui é... Oi, desculpa, senhora. Aqui é a entrada também aqui de uma da... Acho que da entrada da festa também, gente, ó. Mas pelo que eu estou vendo, vai ser bem animada, viu? Mas não vou filmar para cá agora, não. Ai, olha essa vista, gente, que tem essa cidade. O que vai para lá? Todas essas bandeirinhas aqui, acho que para cá tudo vai ter festa. Mas eu não vou lá agora, eu vou filmar a rua do Comércio aqui para vocês. Porque eu quero ver aonde que tem a outra casa china. Depois eu vou finalizar a loja do chinês já, mas não é aqui também. A outra aqui do lado direito mesmo, que ela falou. Eu vou filmar, então, essa rua aqui. Vou finalizar esse vlog. Ai! Finalizar o vlog e vou lá para casa cozinhar. Continare, continuare. Muito bem. Muito obrigada. Gente, olha isso. Que coisa maravilhosa. É, a gente subestima, né? A gente fala que a cidade pequena não tem o que fazer, não tem atrativo. Mentira, viu? Olha. Quanta coisa. Olha o castelo. Ixi, vai ter muito vlog aqui de Belmonte para vocês, viu, gente? Pega a pipoca, senta na cadeira e dá-lhe canal. Não estou nem aí, porque vai ter coisa para filmar, viu? Muito bonitinha a cidade, viu? Será que é essa daqui? Casa cheia? Ela falou que aqui seriam mais simpáticos os chineses daqui. Ai, que bonito. Gente, o que é mais bonito aqui é o visual, ó. Que coisa maravilhosa. Como é que é seu nome? Mil? É. Gente, então, estou aqui na loja da Sofia, olha. Muito simpática. É uma outra loja aqui de chinês que tem aqui em Belmonte. Ele tem também tudo que tem aqui para casa, olha. Vocês podem vir aqui, então, que vocês vão ser bem recebidos pela Sofia, né? Pela Sofia. E o pessoal aqui de Belmonte é muito alegre. Ela tem tudo na loja dela também. Vocês podem vir aqui, então, que vocês vão ser bem recebidos aqui na loja por ela, tá? E o pessoal aqui, então, que vocês vão ser bem recebidos aqui na loja.